Bom dia, alvorecer! Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto, e eu quero começar essa semana com uma pergunta. O que acende a sua luz? Você sabe responder? Eu percebo que nós vivemos numa constante perseguição dos nossos sonhos, metas, ganhos e objetivos. E muitas vezes, nessa correria desenfreada, nos deparamos com estresse, dúvidas, comparações. É como se a gente não conseguisse se regular, como se não houvesse tempo para parar e fazer essa simples indagação de O que me acende? O que me faz feliz? E aí, normalmente, vamos buscar essa resposta fora, em outras pessoas. É, de certa forma, mais fácil para nós sabermos do que acende as outras pessoas ao nosso redor, as pessoas que acompanhamos pela internet, porque observamos no olhar e na expressão delas o que é esse movimento do acender, quando os olhos brilham, quando aquele sorriso de entusiasmo surge. Tire fotos suas no momento em que estiver se sentindo brilhante. Faça uma pastinha com essas fotos para que olhe para elas quando estiver para baixo e sem coragem de seguir em frente com os seus planos. E recrie esses momentos. De forma diferente, claro, mas iluminando a si mesmo com o que genuinamente te faz bem. E, realmente, sinta essa luz se acendendo no seu interior e saindo de dentro para fora. Esse é o verdadeiro convite da magia em nossa vida. Deixe que ela haja em ti. A afirmação do dia é Eu farei mais daquilo que acende a minha luz. E a meditação do Portal Alvorecer para hoje é Equilíbrio da Kundalini. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.